Deu trocado pra o seu bruxo Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos youtubers Bruxão de volta aqui pra mais um episódio do Roleta A saga onde a gente joga com o Ronaldinho Gaúcho E mais um monte de bagre em volta dele Principalmente na WL aqui, o Food Champ, ou seja, mata-mata, ou seja, as finais Episódio passado a gente pegou ranking 1 no mata-mata, né? A gente evolui os jogadores de acordo com as vitórias Cada vitória tem uma roleta e a posição que cair a gente evolui De bronze comum, bronze raro, bronze raro, prata comum Prata comum, prata raro, prata raro, ouro comum e assim sucessivamente Quer montar o seu time dos sonhos logo no início do FC 25? A Food Shop é a única do mercado que entrega suas coisas de forma automatizada Mas se você tiver alguma dúvida, eles têm suporte 24 horas no WhatsApp Link e cupom de desconto na descrição E o time que a gente vai começar a WL é este daqui Com o Benton no gol, Cipriano e Eduardo Bock na zaga Pastor na lateral direita, o Everson na lateral esquerda Júnior Urso, ídolo de volante Gabriel Pirani, ídolo do Santos de meia direita Darlan aqui na meia central esquerda O Bruxo como nosso 10, armador, atacante, tudo Elias Manuel ligeirinho no ataque do outro lado, Adriano Que eu menos gosto do time, eu quero muito trocar ele Tomara que a roleta caia aqui em atacante esquerdo, né? Não tem muito o que enrolar, a gente vai jogar a WL agora Contra o Tchudei, a gente curta o A, Salibala, Croá Maquilela, Diabá, Grilichá, Tchurraná, Gutiá Vamos, primeiro desafio aqui, hein? Tentar bem de acordar e já vou pra cima, já Não quero saber Olha o Tchurran sozinho, vento do céu A gente tem um inimigo gigantesco no clube Que é o próprio vento, tá? Aqui dentro, boa, Adriano Vai, bruxo Vai, bruxo, é você, lindo Vem carregar a gente, não tem jeito Liberei o urso Hum, forcei Regra número um do futebol Não cruze a bola, rasteira Boa Meu Deus, trompecaro sozinho Meu Deus Levanta, Bento Meu Deus Bento Isso é difícil Pegou o nosso, ó Olha o contra-ataque perfeito Ele, no caso 3x0, mexeu o Bento, ele não pegou Difícil É difícil Let's, let's, let's Adversário, vem com o Teiro, Stegen, Militão e o Rudiger Aitane, Patrick, Kleber e Michelin Tá ransei aqui, eu não tinha visto ela não Beleza Passe ajustado Bate e rebate Mexi o goleiro e não peguei Começamos bem Tava marcando o passe, né? Exatamente o passe ali Aqui no bruxo Vai Vai, bruxo Tá lá Vamos, vamos Empatamos rápido Tá ótimo Mais um passe sem ajustado, hein? Boa Não tomamos o gol Ai, Deleizinho Boa, Bento Holy Cristo Ele é Michelin Coloca o pé na bola, louco Muito triste Esse é o jogo mais automático que eu já vi na minha vida, né? O cara, tipo, não precisa saber defender Não precisa saber tacar Não precisa saber fazer nada Pertar os botões aleatórios Bater a cabeça no teclado Sai a jogada Tu, 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 tu Boa, pastora Amém Vai no bruxo Vai, bruxo Vai, bruxo Vamos É tu É tu, é tu É tu que vai resolver nossa vida É tu Aqui Acertou, linda Vai, bruxo Vai, bruxo Oh, não Que pecado Errou aqui, hein? Bento Tira o braço Ai, Bento Tá difícil, cara Não tá controlando? Oxê Vai, bruxo Legal Dei conta de perder o gol E o cara tá controlando Legal Bacana É isso aí, esportes Vai, Darlan Boa Chiquidum 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 Linda, bruxo Que é isso? Samba Que é isso? Ah, você não vai que tá no empate, né? Você não faria isso com a gente Kibir Linda Ai, tentei levar ali Uh, Elias Vai, Elias Manuel Não perde Ele entregou lá pra Soqueta Pode ter foot? Ai Pode ter foot? Isso Não, não era aqui também, né, louco? Ai, que merda Caraca, tô me sentindo prejudicado Jogando com o time bronze Olha lá, toma Cava Ai, Elias Vamos lá Terceiro adversário Estrela vermelha Timaço, hein? Jogo bom Boa, bruxo Tá de Van Dijk na zaga É, bruxo Aqui no Elias Aproxima Vai, Adriano Ai, eu queria dar pro Elias Cara, segurou Acredito, né? Não tava Ah, puxa o vara aí Por favor Não é possível Meu bruxo Vai, bruxo Tá lá, golaço E minha ex Que isso Que isso, gente Calma aí, pô O jogo não deixou a gente ficar com a bola A marcação foi boa É muito delay, né? É muito delay Não tem como Vamos lá, a gente pode usar o Cezinha Quem sabe ele não traz a vitória pra gente, né? Contra quem agora? A gente é o Magnan Varane Condé Álvares Evoluído Griezmann Evoluído Rafinha Nossa, tem 14 evoluções no time ali Ai, que dificuldade Tomamos Boa, Ben Eu não tanco essa marcação automática, velho Eu não tanco O Cezar Tocou Ai, ai, ai Linda a bola Vai, Cezar Isso, meia hora pra dominar Toma o Allen Beleza Achei o bruxo Que tapa Domina, bruxo Vamos Tem jogo Dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar Tô aqui sozinho Aqui dentro 2x1 Tirei errado ali o zagueiro Tô tiltado Já vai, bruxo O cara não tá nem selecionado O zagueiro Yey Só pra ajudar alguém Ajuda eu Que tô com o time bronze Tá no Elias Não, não era não Mas beleza Mais um Vai, bruxo Achou Boa, Darlan Tá no Elias Linda Linda Vai, bruxo Vai, bruxo F Tentei dar o predict E acabou 3x0 Vamos lá A vitória Vem agora Roberto Santos Vidic, Saliba O Doge O cara tá de o Doge Meu amigo Vencemos Que eu me recuso Toma Toma Vai Elias Isso Corta pra cima Vai Ai A zaga automática Que eu tô falando Ai, o dia inteiro Que eu tô reclamando disso Vai, bruxo Vai, bruxo A gente consegue, velho Pô, isso aqui não é lance Pro cara tomar a bola Ele marcou errado Lá embaixo Cezinha chegando Vai, Cezinha Ai, não pode perder também, né Aqui, ela, bruxo Corte Caralho, eu tô irritado Linda Não dá A marcação é muito automática, cara O cara não sabe nem o que tá fazendo Tá ligado Filtei Filtei já era, né, guys Filtei Filtei já era Nada dá certo Nada, 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 nada Não sei o que fazer Van Dijk já era Perdemos Mas tô puto Tô correndo reto já, ó Vai, Cezinha Vamos 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 Se não fosse time bronze A gente já ganhou todas A gente não pegou um adversário bom ainda Mas a gente também deu um azarzinho aqui A gente perdeu tipo gol com o Ronaldinho Com o Cezinha Não são bronzes, né Vai, Elias Tá A gente janta o cara no drible Na hora de finalizar Parece um pezinho aleatório Tá aqui, bruxo O Everson Tá no bruxo Não tava, não Tirou o goleiro Tá lá Vamos 2x0 Vamos Seguimos 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 Eu acredito Tá aqui, bruxo Ai, podia ter feito gol, né Se eu der um borrozinho pra dentro ali Era melhor Feedbush do Elias Gênio Elias Ai, não pode perder Aqui no Elias Vai, Elias Tá lá Vamos Vamos Sai, zica Sai, zica Show 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 Glória Eu acredito no 10-5, tá Vamos lá Primeira roleta de hoje Que dificuldade 4 opções restantes da roleta Atacante esquerdo Atacante direito Zagueiro esquerdo MC esquerdo Tomili MC esquerdo E aqui eu já sei até que eu vou trazer A gente já tinha pensado num passado, presente, futuro Então aqui o monstro da Arlan Vai pro Gardelzinho E vamos trazer a nova contratação da nossa roleta Bora E vai chegar aqui outra lenda do Santos Leo Cittadini Por apenas 350 moedas A gente forma aqui a dupla de Santos Amém Aqui no meio campo Gabriel Pirani Leo Cittadini, ó Lendários Uma vitória Falta um 3 pra evoluir o time inteiro Bora O cara vem de manhã, de empréstimo Simancan e Lengleto Nossa senhora, hein Tu faz um objetivo gostoso, hein, amigo Amigo do objetivo aqui, hein Vamos Golaço O primeiro do Pirani Acho que o primeiro na vida dele Elias Vai Elias Manoel Vai Elias Manoel Craque Dança 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 Aqui no Adriano Pior do time Pior do time Linda Vai Stadini 2 barra 5 Eu acredito no 10 e 5 Eu acredito Vamos lá Falta zagueiro esquerdo Atacante esquerdo E atacante direito Por favor Só não caia atacante direito É o único cara que salva o time Vamos lá, roletinha Resolve meus problemas Atacante esquerdo Zagueiro esquerdo Trazer mais um zagueiro prata Então Bora Cipriano, então Adeus Muito obrigado pelos serviços prestados Foram 18 partidas, hein Jogou bastante, amigo Foi um dos primeiros, né Que a gente evoluiu pra bronze raro Vamos pegar um prata comum Rodrigo Guti vai chegar aqui Quantas moedas? 500 moedas aqui Série divise Ah, é porque ele faz parte lá do DME, né Vamos lá 2 barra 5 Restam duas posições pra deixar prata Bora Vamos lá Timar, assim, amigo Não vai ver o meu, não Entregada Hum Passou Bagrenunes Boa, Guti Já estreou como, ó Boa, bruxo Tá aqui no Elias Vai, Elias Golaço Que golaço Ai, meu Deus Olha a merda Ô, irmão Tô mexendo o goleiro, tá Dá pra te avisar, lindo Aqui, mamei Mexi muito bem Muito bem Editor Já sabe o que fazer, né Tomei Mexi muito bem Ai, esse bote por trás também é outra parada que todo mundo fica puto, né O jogo deu muito recurso automático pra galera esse ano, velho Absurdo O cara vem dando bote por trás, desesperado Atropelando todo mundo Vai, Luiz Luiz, não, Elias Vai, Elias, Manoel Vamos Vamos Tá no bruxo Linda a bola Tá aqui, ó Tá aqui No No Esse aqui pegou o Playstation dele, amigo Um Playstation a menos do Brasil, tá 3-5 Eu acredito no 10-5 Eu acredito Vamos, roleta Mais roleta Vamos lá, né Só restam os dois atacantes aqui Vamos lá Atacante direito ou esquerdo Que seja o esquerdo Pelo amor de Deus Atacante direito Elias Manoel Vai comer banco Agora A gente vai trazer um outro atacante pro lugar dele Pô, muita tristeza, né O Elias Manoel vai pro banco O lugar do Thaylson aqui A gente vai ficar com esse Adriano Horroroso Vamos trazer outro Tubas agora Por 500 moedinhas David Washington Joia do Santos Famoso presidente Chegou E agora só tem mais um bronze pra trocar, hein A gente tá muito bem na WL O pessoal tá pedindo aqui quantos gols o Elias fez 22 jogos 17 gols 11 assistências Ele tem as playstiles de Finesse E de Veloz, né Que ajudaram muito a gente Ele vai entrar no segundo tempo Todo jogo, né Lugar de Ciccone aqui O David tem playstyle de... Beleza, talvez Bora pra nona partida Bora, contra a Juve Vem de manhã Buongiorno Kimi Jai Petit Matiz E o Leão Cristian Bosta de uma eva essa galera, hein Obrigado, amigo Vai, Pirani Linda Vou falar de novo Esse bote por trás Não devia existir Não devia Bote por trás é falta Dedo, não Tomei o gol Porque eu tomei um bote por trás No meu campo Bote por trás é falta Não existe Mas bruxão linda a bola Tá aqui? Ah E eu dei o ball roll Não saiu Aquele ball roll Ajeitadinho pra dar o Finesse Mais sorte que juízo Olha Ah Tá lá atrás Linda a bola Cava Ah, é Adriano Horroroso Horroroso Que jogada, hein Será que vai? Eu acredito, Elias Lindo o tapa Vai, David Vai, David Vai, David Golaço Fugador Safado Fugador É por isso que eu não te assisto Lindo a marcação Bruxo Sobrou Sobrou Aí não tem o que fazer, né? Aí tua linha time ruim com azar Não tem o que fazer, velho Tá aqui Vai, David Uh Bote por trás Tá desesperado Tá desesperado Vai, bruxo Vamos É isso O tio tá em choque É muito mais sorte que juízo, pai Que isso, velho Ah, aqui Essa derrota aqui não foi justa não, mano Essa derrota aqui não foi justa não Cara, deu muita sorte aqui nesse jogo, velho Pô, inaceitável, né? Vamos lá Vamos em busca de dar 5 wins, pelo menos, né? Vendi as Lenglê Cheio das evoluções também Esse aí Adepto de Pokémon, hein? Linda Vai, bruxo Vai, bruxo Tá lá É isso, vamos De Washington pra Gabriel Pirani Vai, bruxo Tá lá Paulada Tenha um sonho Fraco vai aprender a jogar com um homem Não faz nem sentido, viada Foi tu que perdeu agora pra mim? Não, não Fala aí, cara Se foi A gente perdou A gente releva Vem comigo Vem comigo Nem lembra o maluco aí, ó Sabe o que é bizarro da comunidade do FIFA? Tipo, tu pega os caras jogando CS Os caras direto faz desafio só na pistola Nossa, mano Você matou todo mundo na pistola Você é muito bom Que da hora seu conteúdo Pega os caras jogando Bloodborne lá Dark Souls Sem o pau e o boneco Nossa, mano Você matou todo mundo no level 1 Você é bom Aí um cara faz conteúdo de FIFA Com o time abaixo Pra se divertir Você é um lixo Você quer desmerecer os outros Você é um verme Tem que respeitar demais, tá? Seja bem-vindo Richardson Regra extra aqui, tá? Segundo chat Se eu estiver perdendo Ele pode entrar no segundo tempo Ah, mas a regra Foi pro VAR Foi analisado O juiz deu ok É isso Pombo é nosso reforço do segundo tempo Na derrota E aqui a gente vai trazer o último jogador também, né? Podia ser o Pombo Mas não deixaram eu usar ele A gente tem que trocar o atacante esquerdo Que é o último que falta E trazer um prata comum Atacante brasileiro Bora ver o que a gente traz Vitinho O famoso chuta-chuta do Mengão 500 moedinhas Ele é 4x5, tá, galera? Ele tem 4 estrelas de skill 5 de perna ruim Legal Ele faz MEI MEI atacante Tem um ritmo bom Um chute ok Um passe bom Um drible muito bom E tem técnica Plus E aqui o time tá completo Pra ata comum, né? Esse cara parece muito com o Vitão, né? Coloca uma foto aí, editor É muita cara do Vitão, né? E o Pombo vai chegar aqui Caso a gente esteja perdendo No segundo tempo Ele pode entrar Pombo no banco 4x6 Faltam 5 partidas Pau na máquina O cara vem de Courtois Militão em Rüdiger Gallagher Brolin Álvares Pires Let's kill it Difícil sair daqui Difícil demais Sair jogando Gol do Pires É muito difícil Sair jogando A gente não tem qualidade Alguma de sair do jogo Tá lá Que bola Vai pirando em boa Norbert Vai David Washington Vai David Washington Vamos Presida Aquela Aquela, bruxo Faltou feijão Linda Vai, rouba Vai, 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 vai Tá lá Que player lock Absurdo Tá no Vitinho Vai, Vitinho Incendia a torcida do bruxão Caraca, vamos O cara O cara tá jogando contra o time prata O maluco dá um player lock E um time de verde no chute, véi Vai, Junior Urso Linda a bola Vai, Vitinho Cava No nojo Meu Tá no bruxo E tapa Vai, bruxo Juntam o meu com toda a vida Eu e você sem despedida Primeira roletinha aqui de prata comum pra prata raro, hein Vamos que vamos, hein Olha como vem Lateral esquerdo Se eu não me engano, o GFT Tá prata raro, hein E eu sou muito fã do GFT Vou dar uma olhada Vamos lá O Everson foi bem O Everson gostei bastante da cartinha dele Vem pro banco em lugar do Felipe E a gente vai trazer a lenda mesmo Porque ele de fato é prata raro esse ano Ele era bronze raro ano passado Tá evoluindo nosso menino 450 moedas aqui É o primeiro prata raro aqui do nosso time Cara, tá com o Varane aqui Deu pra ver É o Talisca ali de cabelinho branco Cara, vem de Dudek Vandeveen Varane Matuidice Soco Francescoli Smith Era o próprio Talisca Massa, hein Difícil é sair daqui Saindo daqui vai dar bom É muito difícil sair daqui Fechemos bem demais o goleiro Mais fácil o Galo ser campeão da Liberta Gol É isso Tem o que fazer O cara tá 20 minutos aqui A bola voltando pra ele Não tem o que fazer Ai, muito difícil Muito difícil, guys Vamos lá, o cara vem de Alisson Estance Mancano Lampard Talis Varasquilho Ocoxi Darvin Estão três partidas Ah, dá Vai, bruxo Vai, goleiro Vai, bruxão Vamos E é oito na defesa Oito no ataque Ele tá jogando com mais, hein O cara não tá com o onze no time só, não Aqui, linda a bola Vai, bruxo Tá aqui mesmo, bruxo Vamos Dois no time De bonitinho Cruzado, hein Vai, David Washington Vai, David Washington Meia hora pra achar uma bola Meu Deus do céu Vou fazer ainda Vou fazer porque eu sabia que ele ia trazer pra baixo Vamos lá, roleta Vamos lá Tá rolado Lateral direito Fiquei meio apreensivo aqui, né Traz um lateral direito aqui pra Tarraro Nosso pastor aqui vai pro banco Vai aí Fazer oração dele agora Giovanni Jesus Vai sair do time A gente vai trazer outra lenda, né Que todo ano tá aqui com a gente também Grandiosíssimo Juan É este camarada aqui, ó Um em setembro Só que ele tem 92 de ritmo Tem playstyle Playstyle de carrinho Quanto é que tu tá custando? 400 moedinhas Mais um pra Tarraro Faltam duas partidas A gente tá 6, 7 Bora Vamos lá Faltam duas partidinhas Magnan Rudiger Militão Rusilon Muziala Malen Pulisic E Neymar Jr. ali Pouco o colo, graças a Deus, hein Pode dar Não, por cima Apertei o L1 Não saiu Tá, tá com a gente ainda Vai, David Vitinho Vai, Vitinho Genial Pode ser que daqui a pouco ele já sai, né Ai, Bruxo, linda Linda Vamos Quase, quase É que foi muito forte Se não fosse com o chute preciso Não tinha sido o gol Deixa eu ver o lock dele Não teve lock Ai, não pode 1,18m Rusilon A gente ganha de 2x0 O jogo vai trollar mesmo Aperta lá Tá entrando todas, hein Vai, Bruxo Ai, caraca Boa, IFT Vai, Vitinho Cinco de perna ruim Nunca critiquei É isso São os deuses do fútbol Os deuses do soccer Estão com a gente Tá aqui Vai, Vitinho Eu criei, hein Ai, bota o pezinho Ai Boa, Bento Fingi que ia sair Meu Deus Tô tenso Tô tenso Tô tenso Matei Não consegui matar Vai A gente não consegue ficar com a bola, mano A gente não consegue ficar com a bola Ah, que isso, jogo Porra, me rouba mais, velho Se a gente perder essa aqui Eu não vou nem puxar outra Não é essa porra, vai Isso, vai Isso Nossa, que Que Eu não tenho o que falar desse jogo Eu não tenho como descrever o que tá acontecendo aqui, velho Não tenho Vitinho Loucura, velho Se a gente perder aqui Eu não vou jogar a última, não É sério Me recuso, mano, me recuso Assaltado desse jeito Peguei Boa, Groi Boa, Vitinho Vamos, pega de novo, Groi Groi não Esqueci o nome dele Boa, 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 boa Vai, David Washington Caralho, é calvo ao contrário Ele é calvo ao contrário Beleza, pega mais um, ó Pega mais um, Bento Vamos Pra cima de mim, não E aí, esportes Pra cima de mim, não Pra cima de mim, não Respeita Vamos lá, de roleta Deixa eu tirar o lateral direito Restam sete posições Toma Atacante esquerdo Aqui eu não preciso nem fazer cerimônia de quem vai entrar Eu não preciso fingir, não preciso brincar, nada Todo mundo sabe quem vai ser o homem, né? Já tava aqui, sempre esteve entre nós Cezinha É o ídolo máximo da história da série Ele que já carregou a gente bastante Tem sete partidas já Tem preto na fogueira, né? E esse é o time da última partida Pra decidir se a gente fica positivo ou negativo na WL Vamos lá Última partida É a derradeira É a derradeira Contra o Liverpool O cara vem de Alisson Sali, Barraújo, Mendy Berrigan, Beckham Brolin, Darwin Rafinha, Dama Vamos É a última Tomara que não seja entregada Tá Passa, 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 passa Passa Ai, demorou Delay, 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 delay Ah, não Não Caiu minha internet Caiu minha internet Caiu a live Caiu tudo E nessa sorte a gente termina a WL77 Em um desconecte Torcer pra por algum motivo não ter contado a partida aqui Vocês tão continuando vendo o vídeo porque tô gravando, né? Então Não muda nada a conexão Ele perdeu a conexão com a rede doméstica Já voltou aqui, voltou a live Vamos entrar no jogo Torcer pra não ter contado Momento de tensão Climatesse entre os brothers Por algum motivo não contou Vai aí Tomamos o desconecte no último jogo Ah, tá bom Ah Um player pick 8.4 mais Um 15.82 Um pacote Team of the Week Um pacote mais 3 Um 20.80 e 30k Perde um pouco da vibe, né? Vamos lá Player pick 8.4 mais negociável Vamos revelando um por um aqui Só tem um player pick, né? Casemiro Query E a última escolha Legal O único 8.5 que veio já tem Vamos lá 20.80 e negociável Não é do evento E nem andador Ai, ai, ai Oi, oi, hein? 15.82 O superior Negociável É informe É andador É meio campista Português É o Rubem Neves 8.6 de over E é double, hein? É duplo andador Tem o Arnold também O que mais tem pra abrir nada, né? Abriu 8.5 que tem ali É isso Jogador 85 superior É mulher PD Nossa, podia ser a Hansen, né? É a Miade É a DD 88 de over Bom, o time que a gente usou na WL Terminou desse jeito, né? Infelizmente a gente tomou o DC Algumas peças positivas Até que o Cittadini e o Pirani Não foram tão ruins O David foi bem O Cezinha nem jogou A zaga tá legal As laterais estão muito boas, né? Pra tá raro já Bom, espero que vocês tenham curtido aqui o conteúdo do Roleta A Roleta segue rodando, né? Segue girando aqui A gente vai tentar melhorar o time no próximo Mata Mata E espero vocês na Twitch Twitch TV Bruxo Fute Pra assistir essa saga, beleza? Deixa teu like, se inscreve, ativa o sininho Tamo junto